Só pensando em você Vou vivendo a minha vida Não consigo te esquecer Mas não encontro uma saída Tudo que fiz foi te amar Tudo que fiz foi te querer Não podia imaginar Que um dia Ia te perder Meu amor Sem você não sei viver Volte para mim Vem dormir Do meu sofrer Só pensando em você Convivendo a minha vida Não consigo te esquecer Mas não encontro uma saída Tudo que fiz foi te amar Tudo que fiz foi te querer Eu não podia imaginar Ah, que um dia ia te perder Meu amor Sem você não sei viver Volte logo para mim Vem ouvir Vem ouvir Não é sofrer 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 Obrigado.